Em nome de qualquer nome, espécie ou poder, em nome de Jesus. E eu ordeno agora em nome de Jesus que todo o mal me deixe a mim e aos meus. E que vá aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe. E eu proíbo de voltar em nome de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. Jesus é o Senhor da minha família, dos meus bens, de meus vienes. Jesus é o Senhor da minha vocação. Eu te preço, Espírito Santo. Encha-me agora. Encha minha mente. Minha mentalidade. Enche minhas emoções. Minha história. Minha história. Minha coração. Encha-me, Espírito Santo. Llena-me, Espírito Santo. Bautiza-me, Espírito Santo. Vem agora sobre mim. Sobre os meus. Realizando uma obra de libertação. Realizando uma obra de libertação. Dá-me um coração novo, Espírito Santo. Dá-me um coração novo, Espírito Santo. Um coração que ama Jesus. Um coração que ama a Jesus. Um coração adorador. Um coração adorador. Um coração que ama a Nossa Senhora. Um coração que ama a Nossa Senhora. Um coração que ama a Igreja. Um coração que ama a Igreja. Um coração que respeita a Igreja. Um coração adorador. 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 Um coração que ama a Nossa Senhora. Um coração que ama a Nossa Senhora. Um coração que ama a Igreja. Um coração que ama a Igreja. de tudo que eu estou vivendo e encha-me com os teus dons vem Espírito Senhor eu me consagro a ti Jesus eu me consagro a ti Maria e peço a tua intercessão São Miguel Arcanjo recemos juntos cantemos juntos aliás agora se Cristo me libera verdadeiramente libera-se se Cristo se Cristo me libera verdadeiramente libera-se se Cristo me libera se Cristo me libera verdadeiramente libera-se libera-se Senhor Jesus Senhor Jesus libera-se libera-se Senhor Jesus Senhor Jesus libera-se Senhor Jesus libera-se libera-se Senhor Jesus Senhor Jesus libera-se Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus santa vontade, mas Ele acorre a tua oração. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Vai dizendo palavras de adoração, Jesus. Vai dizendo palavras de amor. Celebre Jesus. Antes desta vez, celebre Jesus. Senhor, a ti toda adoração, toda honra, toda glória, Recorda. Vai, nós te glorificamos. Obrigado. Seja exaltado pelo nome Santo. Seja exaltado, Senhor. 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 Proxto Senhor, Senhor. São de salo e arre desafio. A� também. Seja exaltado, Senhor. A te号εται do nome, Senhor. A te号em da roma. A tua oração. Tu doutor, Deus e os vão. Obrigado Jesus, reina na nossa vida Reina nesse lugar Reina Senhor, que é o nosso Deus Bendito Senhor, abençoa Senhor Abençoa Senhor, o grupo de amigos do Chile Todos esses meus amigos, meus irmãos Que estão realizando a missão da canção nova aqui Abençoa cada um A partir da sua coordenadora Abençoa as famílias desses amigos E que o grupo de amigos da canção nova do Chile Cresça cada vez mais Evangelize cada vez mais Leve a tua palavra Senhor Para a glória do teu nome Abençoa esse grupo Bendice Senhor Os projetos desse grupo Eu te agradeço por esse grupo Eu te agradeço por esse grupo Como Padre da canção nova Como Padre da canção nova Filho do Monsenhor Jonas O fundador da canção nova Eu manifesto a minha alegria Diante do Senhor Eu manifesto a minha alegria Adelante de ti Senhor Pela doação de esses irmãos Por a donação de esses irmãos Bendice o Senhor Bendice o Senhor Glória ao Padre e ao Filho O Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por os séculos de os séculos Amém Graças e louvores se dêem a todo momento Santíssimo e secretíssimo sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem neste momento Eu vou dar a benção agora Com o Santíssimo sacramento Eu vou dar a benção agora Com o Santíssimo sacramento E essa benção Encerra o nosso retiro E esta benção Encerra o nosso retiro Acaba o retiro Acaba o retiro Começa a sua missão Começa a sua missão Deus está com você Deus está contigo Leve essa luz Leve esta luz Leve a presença de Jesus Amém Amém Do céu lhe destes o pão Que contém todo sabor Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher Continuamente em nós Os frutos da vossa eficácia Arrepentora Vós que viveis e reinais Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Quando o Padre traçar O sinal da cruz Com o Santíssimo Você vai traçar também Sobre a sua vida Sobre você Que essa benção Alcance cada um Dos seus familiares Quando o Padre Traça a cruz Com o Santíssimo Sagramento Você também vai ser O sinal da cruz Em seu corpo Salve de palmas a Jesus O Where? Quem é saltar a Jesus? Quem é saltar a Jesus? Se eu Rei, Padre, glória da paz, Senhor, glória e majestade. Será a ti, Rei de la aleação, por sempre, Padre, glória da paz, Senhor, glória e majestade. Será a ti, Rei de la aleação, por sempre, Padre. A família Celestiana, a la congregação Celestiana, que estão sendo amados públicos de Chile. A todos que estão em disco, a todos os grupos de canções de Chile, tanto de Santiago como de Quinta Região. Um abraço a todos. A família Celestiana, que estão sendo amados públicos de Chile. Glória a Deus, em as alturas e na terra, tenha paz. Glória a Deus, em as alturas e na terra, tenha paz. Glória a Deus, em as alturas e na terra, tenha paz. Glória a Deus, em as alturas e na terra, tenha paz. Glória a Deus, em as alturas e na terra, seja a terra. Amém. 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 Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos te damos gracias Señor te damos gracias Señor por la inmensa gloria y amém. 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 Obrigado.